olá amigos tudo bem com vocês antes do vídeo começar eu quero que vocês se inscrevam nesse canal eu sou o android porque esse canal me ajudou bastante nesses últimos dias então eu quero que vocês se inscrevam porque ele também tem muito vídeo legal tem o vídeo que eu mais vi foi como é um play 4 então bora para o vídeo e aí galera do youtube tudo bem com vocês hoje a gente vou estar ensinando como baixar e jogar good of war chains of zolimpo é a melhor versão que tem é mais confiável pelo android e é a versão que no meu celular que é um pouco antigo caramba bastante então tudo que você vai precisar é de dois é de três aplicativos e desse daqui o quad ser psp que deu ppss pp e o meu meus arquivos se abre quad ser e pesquisa pesquisa good of war chains of zolimpo aí procura o good of war chains of zolimpo pt-br esse daqui ele é que é 114 megas você deve ter um bom espaço então você vai sair para ele já tenho ele então não vou instalar aí você sai daqui você abrir meus arquivos todos os arquivos vai na pasta quad serve.com aqui quad serve.com vai com a ser download e o jogo tá aqui eu aproveitei aqui eu tô tentando colocar agora forte gosto de parte então eu vou aproveitar e colocar os dois então vamos é mover vamos mover os aplicativos para pasta psp cadê aqui a pasta psp games jogos mover para cá aqui tá aqui tá aqui esse daqui os jogos o guard of war que eu tô ensinando a baixar e o guard of war que ainda nem joguei que eu tô pretendendo trazer para o canal viva aí você vai lá eu vou fazer um pequeno corte para não bugar a tela do meu celular para eu poder mostrar direitinho o psp para vocês então aqui tá bom o medo e já era meu aí começa assim é você o quando você baixou o aplicativo vai começar desse jeito até o aplicar vai ter as vai ter os arquivos 4s e esses arquivos procura a pasta psp por aqui essa pasta aqui psp aí vai ter sites game psp sabe aí você vem em game aí jogos aí o jogo vai tá bem aqui cara eu não sei porque eu não instalou então tá aqui o jogo aí tá aqui ó eu não sei o que é que eu quero a gente que tinha usado ele como exemplo para ensinar como baixar o jogo que é que tá um jogo aqui tá o jogo e aqui tá o jogo e aqui tá o jogo Então, aí tem umas opções aí pra deixar ele mais rápido Eu vou dar uma jogadinha só pra vocês verem Aqui tá o jogo, eu vou jogando um novo jogo mais O que tá pedindo é um novo jogo mais E eu tenho essas duas roupas desbloqueadas Eu tô tentando desbloquear essa Então, vamos lá É possível que o seu celular tenha um bug Que é fácil de... que não dá pra explicar Que é esse daqui, fica falando escutinho várias, várias, várias vezes Eu fico a ideia sozinho É, e aqui tá o nosso jogo Pronto pra ser jogado Pode dar esse bug também Porque o seu celular ficou antigo E aqui estamos com o nosso jogo Tipo, olha Tipo, eu posso dar esse golpe Toma E é assim Você vai jogando Aí Quando você começar o jogo Ele não vai começar a seguir com eles todo equipado do jeito que eu tô Só deixa eu dar um... E coloca ele no rápido Pra ficar mais fácil pra jogar Aí vai ficar desse jeito Repetindo Quando você começar o jogo Ele não vai começar desse jeito Ele não vai começar desse jeito Tá tudo equipado, ó Tá tudo no máximo A única coisa que você vai começar A única coisa que você vai ter É esse negocinho aqui No nível 1 E eu desci ele no nível 5 E olha só o jogo Então é isso Só queria mostrar isso daqui pra vocês Obrigado por ter assistido Tchau Fui Obrigado